Ei, meu tio, tudo bem? Como é que cê tá? Fala, galerinha! Segundo dia de festival, Maria Bonita. E hoje eu tô todo de quê? Adivinha? Varra Bigrel. Ah, tá. O medo é disso aqui desabar, viu, Maria Bonita? Aí do teu lado é bem escado quebrar, viu? Ei, vamos pegar o que o pessoal tá achando do segundo dia e vamos lá, né? Curte até o fim do vídeo aí. O que é isso? É um homem ou um vagalume? Isso aqui é o que as professoras gostam, viu? Marca texto, viu? Pra quem não sabe, Blaise Mauro comandou uma quadrilha aqui, como é? Falou do sertão, ontem a gente deu o show aí no festival. Ficaram e ganharam em campeão? Ficamos vice-campeão. Vice-campeão e ganharam em quanto ainda? Ficador, mil reais. Mil reais não paga nem o vestido, porque o vestido foi três mil. Vende o que aqui, hein? Tem carne de cachorro, tem batapá de camarão. Carne de cachorro? Já beia isso, mano? Carne de cachorro? Enfiado? Não, enfiado só espetinha, é o meu vizinho. O melhor vendedor, ou o maior, né? Nem tanto, né? Que ele é menor ainda que ele. Tomar muitas, beber todas. Beber água. Bebe com controle? Não, não, só quando eu tô assistindo a televisão. Tá fazendo o que por aqui? Rezando. Ah, tá. Um abraço pra todo mundo que tá bacana pra mim isso aqui. Tomando um sucozinho básico aqui, ó. Rapaz, aqui tá apocalíptico. Tô aqui pra nossa prefeita ali em Albuquerque. A melhor prefeita do Brasil. Vixe, Maria, é mesmo, né? Educação que tu trabalha, qual é? Qual área? Na Secretaria de Educação. Meu, meu, ela tá pedra de rato comigo ali, ó. Tá, porque eu bebo carcaço. Tu não para de beber. Tudo, mano. Beberia a flor. Só tem artista aqui. E aí, vendendo muito? Vendendo muito aqui, graças a Deus, né? Qual é aquele mais forte que a pessoa toma um golo e começa a falar com gnomos? A espanhola. Ora não. Aquele que é misturado com gasolina, tem? Tem sim, meu filho. A pergunta que não quer calar. Já saiu quantos fiados hoje? Bem três. E fazer o que hoje aqui, hein? Assistir a uma festa. Nessa não era pra estar dormindo, não? Não. Onde o recadinho pras pessoas que não vieram hoje? Se você não ouvir, tem televisão, tem celular e tudo. Ah, tá. Estamos aqui com o casal Raiz, com o meu amigo. Salgada. O que foi que aconteceu, o relacionamento entre vocês dois? Vocês tinham separado? O que foi que houve? Ele tava agarrado com as quengarecas aqui no galpão. Não, é verdade, não. Porra, então você perdoou ele, fizeram as pazes, voltaram, não foi? Foi sim. Não é a volta, né? Ora não. Ora não. Dá um beijo aí, que vocês... Vai. Eee! Hoje tem Chibiu. Eita, vendendo muita moto nesse festival? Com certeza. Todo dia, duas, três motos. Comprar moto, vem aqui, na Alge Moto. 25 anos, realizando Sônia. Qual é seu nome? Ellen Vitória. Seu? Virna. Olha, né? Não pedi nada aí, hein? Virem fazer o que hoje aqui? Fazer história. Matemática, ciência, você não faz não, né? Qual a intenção de vocês aqui hoje? Ver a cara do povo maçapéense. O povo tudo feio. Lá onde você mora não tem gente, não? Tem gente, mas é tudo bonito. Faz um recadinho aí pro pessoal. Pessoal que não conseguiram ouvir hoje, mas... Não tô perdendo nada. Bonito, tá vendo? Se tu disse que não ia achar, mas nós encontramos. Um belo casal aqui, curtindo a festa. É a primeira vez me em maçapé. Sua primeira vez aqui em maçapé? Doeu? Ai, hein. Gente, vocês tão gravando a festa tudo aí, né? É, só love cd, você tá gravando tudo aqui. Mandar uma... Fala, falando da puta. Só love cd, grava e ninguém vê. Ê, vagabundo, cadê os cabos do neguinho, mano? Tô do estilo dele, Maria Bonita? Esse aqui, estilo aqui, é diferencial, viu? Pedir emprestado de quem essa roupa? Isso é da nova loja. De 20 reais. Olhando pra ele aqui. Eu acho que ele queima. Queima. O que é que você tá achando da festa? Vai pegar quantas hoje? Não pegar nenhuma, tô casado. O cara ali que eu vi o cara falando, né? Olhando pra ele aqui, tu lembra de quê? Um animal não identificado. Dê a benção à mamãe agora, benção à mamãe? Não. É só a Barbie, é a Barbie. É não. O que é que você tá achando das atrações? Rapaz, eu tô gostando demais da festa. Tem gente que não tá gostando das bandas. Qual o recadinho que você manda pra essas pessoas? Rapaz, essas pessoas, que eu quiser, é melhor. Pegar o boro. Vem solteira, vem casada, namorando? Demais, vem solteira. Tá à procura de um boy? Demais. Como é o seu estilo favorito de homem? Bruna Marquezine. Tua mãe sentiu falta ou não do pano de mesa que tu pegou? Eita, todo mundo com essa roupa aqui, viu? Tá trazendo o que aí, hein? Só água. Tá aí pra ver? Bora abrir agora, bora fiscalizar o que é que tem aqui na bolsa. É só água mesmo, hein? Uma lata de óleo aqui que a gente tá trazendo. Vai cozinhar hoje? É, vai cozinhar pra fazer pastel. Essa vez eu fui cozinhar um ovo, na hora que eu quebrei tinha um pito dentro. Imagina se eu cozinho com o pito dentro? Não, não dá certo não. Cadê? Ó, ó. Cadê, boyá? Ela tomou uma hoje? Ora não. Tá gostando da festa? Adorando. Um recadinho pra prefeito? Estão gostando aqui dos festivais? Toma, adorando. Sabe qual é a banda que vão tocar hoje? Não. Vieram pra toca do Vá. Sabe cantar alguma música deles? Era o meu pião. É mais tris com leite, velho. Aí é? Estão achando do festival, vocês estão gostando ou não? Maravilhoso, excelente, muito bom. Parabéns à nossa prefeita ali, juntamente com tia Sandra, da Educação Histórias. Você trabalha em qual área? Educação. Rapaz, por isso, os elogios, viu? Percebam? Se você chegar numa mulher, como é que se chega pra pegar a gata de primeira? Ela é a mulher. E aí, novinha? Você não é laranja? Eu não sou laranja, mas pode me chamar. Tu e a tua? Seu pai é triste? Santos. Alá, cê, diabo de cantar, mano. Você é bonita? Fim de matéria, tu gostou? Gostei, top, top demais, viu? Pra encerrar a matéria aí que nós vamos pra casa agora. Maurício, encerra a matéria aí. Boa noite, Massapê. Boa noite aqui a toda a Zona Norte. É um prazer estar com vocês. Esses mil que fazem nota aqui na Sala de Massapê. Neste dia, mais um grande Chitão 2023. Pra dar tchau, ele enrolou muito. Tchau, gente, tchau!